Everton Guimarães declara que Corinthians é o maior time do continente. Confira. Os títulos importantes que são vários do Boca e do River. O maior clube do Brasil para mim é o Corinthians. Você já imaginou se o Corinthians fosse um clube bem gerido? Bem gerido? Cuidadosamente gerido? Inscreva-se no canal para seu crescimento.